Terminado o segundo show do Adora Minas 2019, como prometido, agora a gente tá aqui com Guilherme de Sá. Guilherme, prazer recebê-lo aqui na TV Web Criativa. Olha que espetáculo, que show incrível você fez aqui em Valadares. E eu queria que você falasse da sensação de retornar aqui à cidade. Como é que foi pra você? Cara, é muito bom não só em Valadares, mas pisar em Minas novamente, né? Porque depois que eu saí da banda, como eu tinha dito, eu não ia seguir nada, não ia fazer nada. Então, tipo assim, a última vez que eu vim pra cá foi BH. Foi BH ou Juiz de Fora, uma das duas, uma seguida da outra. Eu falei, nossa, cara, no mínimo vou demorar muito tempo pra voltar aqui, entendeu? E o povo de Minas, ele é muito carinhoso. Assim, não é só recepção, mas é carinho mesmo. E aí eu olhei a galera e falei, poxa, como a vida se separa surpresas boas, né? Então, eu tenho um carinho especial pro Valadares, porque uma tia minha, ela nasceu aqui, ela sempre falava de Valadares. Então, a primeira vez que eu pisei o pé aqui, é... Uou, tô na terra da minha tia, né? Então, assim, é um prazer enorme estar voltando pra cá. Foi um evento extremamente organizado. Assim, no surprises, né? Então, assim, pra mim foi realmente um prazer estar aqui. E, repito, voltar aqui a ver os mineiros, pra mim, é ponto fundamental. E como é que tem sido pra você essa nova fase da carreira pós-Rosa de Saron? Como é que tem sido a recepção do público com você? Foi uma coisa incrível, cara. Assim, é... Eu sempre fui um cara meio sem amarrar na língua, né? Então, tipo, eu peguei, fiz uma live, fiz duas lives, fiz... Então, todo esse agendamento aqui é fruto de uma troca de ideia de live, né? Então, tipo, tava lá no meu Instagram, fiz uma live, as pessoas pedindo pra voltar, e aquela coisa. E, então, a gente analisou, viu que estava numa época boa de show. Falei, ok, vamos fazer, então. Então, por exemplo, eu não tenho a pretensão ainda de fazer uma carreira solo, né? Carreira solo, ele engloba você fazer músicas inéditas, você gravar clipe, você fazer promoção, você trabalhar com marketing, aquela coisa, né? Então, eu não considero muito assim. Então, tá tendo alguns shows no Brasil. Pra mim, é um ponto fundamental. Tá indo e voltando pra Inglaterra, né? Estou morando lá agora. E então, assim, juntou dois, três showzinhos, acabei vindo, né? Então, agora eu descanso. Blá, 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 blá. Mi, 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 mi. Agora eu descanso. E setembro, eu volto domingo que vem, setembro fico por lá. Outubro tem a mesma coisa que aqui, uma sequência de shows nos Estados Unidos, e depois volto em novembro pra cá. Então, assim, repito, tudo fruto de troca de ideia com a galera. E as pessoas vieram abraçar, isso foi uma coisa sensacional Então, eu sou um cara privilegiado pelo carinho que as pessoas refletem pela minha pessoa Então, assim, benção pra caramba Ok, Guilherme, muito obrigado pela sua participação Sávio Scarabelli, pela TV Web e Criativa